O céu por um instante está em silêncio E o santuário está vazio Pois entre nós desceu pra batalhar A cruz tornou-se o palco do conflito E o mal com suas artimanhas A nossa alma quer aprisionar De um lado estão as forças da verdade Jesus com hostes incontáveis Que fazem sua vontade por amor Do outro aqueles anjos rebelados Que lá do céu foram expulsos Por transgressão da lei do Criador Digno é o Cordeiro que foi morto De receber a honra, a glória e o louvor O reino deste mundo Agora está em suas mãos Pois proclamada foi na cruz A salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E com o poder Jesus Pra sempre reinará Jesus O verbo transformado em carne Deixou sua glória e majestade Para se oferecer em meu lugar A cruz Uma coroa de espinhos E os cravos que lhe perfuraram Tudo enfrentou aqui Pra me salvar Mas pelo seu amor É tão profundo A mais intensa dor do mundo Ele aceitou o sentido Ele aceitou o sentido No coração As marcas dos açoites do pecado São testemunhas da vitória Que conquistou o aflito Em oração Digo Digo é o cordeiro Que foi morto Que receberam honra, glória e o louvor O reino deste mundo Agora está em suas mãos Pois proclamada foi na cruz A salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E com o poder Jesus Pra sempre Reinará Digo é o cordeiro Digo é o cordeiro O reino deste mundo O reino deste mundo O reino deste mundo Digo é o cordeiro Digo é o cordeiro Digo é o cordeiro